Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play. O jogo é I'm Not a Monster. Estás pronto, Konda? Estou. Não percebo nada deste jogo, nunca percebi. Nunca joguei, isto é. Tenho aqui o meu profile, minha cara bonita, que é a única que eu tenho. Muito bonita, é a única. Parece que és uma gaja. Whatever. Vamos singleplayer. Cosmic Sid. O que é isto? Estou numa cena alternativa. Eu sou o Capitán Lazer. Capitán Lazer. Não é Lazer, é Lazer. Deathval Beast is dragging Sid off to X-Lair. Don't worry, beautiful Capitán Lazer to the rescue. Yeah! Isto é mesmo há anos 70, como tu disseste. 60, diria. 60? Ah, 70, 60. Ah, eu não sei. Death Alien Brutkib, not Cindy. Oh, não. Ok. Teleporter. Swap teleporter. Swap places with the selected character. 20 range, instant activation, can abort. Void Lazer. Lazer. The tracks are fresh. I'm going the right way. Oh, carasso. The look around move the camera by holding left. I'll help them. Quem é que mexe a camera com o left click? Qualquer das maneiras, ninguém. Ninguém. Mesmo. Espera, mas se ligares assim o jogo não vai conseguir correr. Clever. Clever is hitting. Ah, está ali alguém morto. Vou dormir. Battle started. Como assim, battle started? Ah, ok. Ah, turn 2, sim senhor. Como assim, I can't see a damn thing, dá para ver? Ah? Ah, finish planning. Estou imaginando... Ah, tens de selecionar a primeira. Egg nest. Egg nest, ali também. Oh. There's a goddamn nest here. Ah, sim? All combat actions are performed simultaneously. That means that each turn has two phases. Planning and action. The enemies too, I suppose. Wait, wait, wait. But this is a good idea. Are you going to explode? No, I don't know. It seems to be... Pick up the air closet. I'll pick up. Bingo! Grenades, you bastards! Show the wrong place for your nest. Come get your dinner, kiddies! Let's do it. Let's go! Oh, it's the explosion! The noise of the explosion... Let's go! Evaristo! And one for papa! And that will be for what? For the child? A mom, papa and... E tem um para me fazer descanso ao longo dos mesmos corpos, Elsel Take that burn in hell Now it's time to find your daddy Hello, daddy Examine the body Dead fellow This is the CGA Another world graphics Mega Drive It looks like when I was playing Zombie Army Oh, a teleporter Oh, P Oh, P Oh, P Oh, P We should switch places É esperto Capitan Lazer Lazer Mas parei nisso Olha Adeus Não Apagando já está primeiro Don't move Xenobug Ele disse Space Scum O que não? Lazer Lazer gun E agora vamos correr Omelete Delicioso Eu não quero usar Lazer gun Lazer gun Lazer gun Não É Olha Tão lá Anni Aqui vão É o gajo está ali imostal 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 Não se esqueça Cindy, isso tudo será mais tarde. Get away from her, you monster! E o que é que ele está a fazer? O que é isto? Tiraste patas feias acima dela. Oh, vais ter que lhe dar um tiro então ou não? Olha, está ali a dizer que o mate com um tiro. Eu também mato a Cindy com um tiro. Se calhar você pode tocar na Cindy. Não. Plot twist. Então vou lá um tiro então. Oh, Cindy! Ele queria... Eu não acredito. Não, o que você fez, Laser? Nós só queríamos estar juntos. Está a dizer. Espera, você quer o quê? Ei, vocês mudaram o script de novo ou algo? A música. Hum? Diretor? Cut! Olha, green screen ali. Green screen ali. Não, James. Claro que nós não fizemos. O que você fez, Gloria? Essas não são suas linhas. É chamado de improvisação, Steven. Nós falamos sobre isso. Você é louco? O que você quer dizer, improvisação? Agora temos que fazer outro tiro. Glória, olha. No. No. Não. Tens. Weis ali. Eu acho que tenho a falta de profissionais aqui, Steven. Eu vou para a barra. Eu tive o suficiente para hoje. Jebzaldon, só um orteiro, estou te pedindo. E não nem pensam de chorar agora, Gloria. Isso me deu duas horas para fazer, então não se machucar. Eu sou 45 anos e ainda estou jogando bimbos. 45 anos. E há 100 anos, um actor que você poderia só sonhar de jogar uma parte assim. Ei, pessoal, está ficando bem frio aqui. Posso tirar essa coisa? Tchau, tchau.